Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft UFC Medieval E no vídeo de hoje, minha gente linda, estamos aqui no nosso lindo e mais riscoso Minecraft UFC Medieval E agora começa a era das evoluções, a hora que o Lajota tryhard entra em ação e nós começamos a ficar tunadão pra finalmente evoluir no modpack Então se você tá animado pra essa semana, que é a semana que a gente se prepara pra batalha, deixa o gostei do vídeo e bora lá que hoje tem muita coisa Bom, pra quem não viu, no último episódio eu fui declarado que o meu oponente da semana é o Weymine e ele é muito bom no PvP E no Minecraft, então significa que tá na hora do Lajota tryhard entra em ação, mas vai ter que jogar sério agora E é por isso que a gente vai literalmente atrás de fazer a melhor armadura do jogo Que é nada mais nada menos do que a armadura de ultimerite Bom, antes de explicar a armadura de ultimerite, tem mais uma armadura que eu posso explicar pra vocês Que é basicamente, tem duas armaduras que são boas no modpack Uma é a Dimitril, que ela dá muito bom de armadura e de defesa E a outra é que é um pouquinho mais trabalhosa, é a de ultimerite Que pra fazer ela basicamente usa um peitoral de netherite e uma barra de ultimerite Que ela usa uma barra de cada netherite pigreitada mais uma estrela do nether Então basicamente, cada netherite pigreitada tem um certo crafting Vamos ver essa daqui, por exemplo Ela usa uma barra de netherite e quatro ouros, beleza Ou essa daqui, ela usa quatro prismarine Então, tipo, são oito barras de netherite pra fazer uma barra e vários itens em uma netherstar Aí você vem e me pergunta Eu te explico, eu te explico Porque cada armadura de netherite tem, ó, exemplo Essa aqui, eu sou neutro com piglin Essa aqui eu não tomo dano de fogo Essa daqui eu não levo dano pra voids, que eu expiro na água Essa aqui eu sou imune ao winter E por aí vai Só que essa aqui, vai ser todas em uma só Sem falar que ela é uma armadura que protege muito Agora pensa comigo Eu tenho essa armadura que me dá um bilhão de bônus E eu misturo com esse meu peitoralzinho aqui Que é indestrutível E me dá mais sete de vida Mano, vamos lá, Jota, vai ficar forte? Então no vídeo de hoje, nós vamos atrás De fazer essa armadura tunada, roubada Maneira pra ganhar pvp E de quebra, se a gente tiver sorte Vamos procurar mais bosses Pra tentar conseguir mais armaduras indestrutíveis Assim como esse nosso peitoral, beleza? E bom, continuando aqui, né No último episódio, nós fomos invadidos pelo E-Mine, né E daí eu já arrumei tudo Deu muito trabalho Mas eu consegui refazer a maioria dos itens que eu perdi E de quebra, eu dei uma farmadinha em crânio de Wither Skeleton Então eu tenho mais ou menos 100 crânios de Wither Skeleton Ah, eu perdi minha XP, eu morri Mas deixa eu te explicar melhor isso Bom, pra quem vê os vídeos do Delete Sabe o que aqui é a Alexandria A base de treinamento do Delete Bom, a gente é a irmandade, né Eu apoio o Delete Eu e o Apu jogando junto E o Delete tava mais sozinho Nós falamos assim Vamos se unir, cara Vamos se unir E daí a gente se uniu ao Delete Fazendo uma união com a Alexandria No qual agora o Delete tem os spawners dele Que ele já tinha de mob aqui, ó Spawnando vários mobs por segundo E agora a gente se uniu E eu trouxe os meus spawners Wither Skeleton Sumando agora aqui 5 spawners Wither Skeleton tunado Que daí eu só fiquei farmando aqui E pegando cabeça O problema é que como eu deixei farmando Sem eu estar no PC É uma hora morri Daí eu perdi o meu XP Mas tá de boa Porque depois eu recupero E aqui é um lugar bem legal Pra quem não conhece Minotur, Minotur Bom, temos farm de mob Temos farm de Wither Skeleton e combate E também temos farm de resistência AFK No qual é só a gente usar Uma armadurinha de ouro completa Porque se você olhar ali em cima A armadura de ouro Elas não dá 20% de resistência a mais E como essa armadura de ouro em específico Ela tem muita proteção contra fogo O dano que a gente leva aqui Não desce a nossa vida Então basicamente a gente fica imortal aqui De moaça levando dano E o pano resistência Sem ter que estar no computador E bom, como vocês perceberam Hoje vai ser um dia longo Vai ter muita coisa pra fazer E muita coisa da hora Primeira coisa que a gente vai fazer Vai ser matar os Wither Boss Aí depois a gente vai atrás da Wither Então hoje vai ser um vídeo da hora Um vídeo longo Então espero que vocês gostem Então antes de tudo Antes de eu me unir com o Apu Pra ele fazer a armadura dele também Juntam, fazer os bagulhos Queria falar uma coisa pra vocês Desce aí no vídeo E ó Chega no vídeo Chega bem gostoso no vídeo Deixa o gostinho do vídeo Pra ajudar o canal do Lajota aqui Mano Todos os vídeos de Minecraft UFC estão indo muito bem Vocês estão gostando pra caramba E a única forma que eu tenho Pra agradecer pra vocês É trazendo vídeos bons Grandes E com qualidade E se vocês querem que isso continue Acontecendo aqui no canal do Lajota Mano Tem que descer no vídeo E tem que deixar o gostei Mano Deixa o gostei Que é a forma de vocês mostrar Que realmente estão gostando do vídeo E que vale a pena Eu gastar várias horas por dia Gravando aqui Beleza? Enfim Queria agradecer de verdade Todo mundo que tá te fazendo gostei Nos vídeos Muito gostei Muito apoio Eu tô ficando feliz de verdade Ah e aproveita aí Se você quer se tornar parte da família Aqui do Lajota Mano Se inscreve no canal Que a gente tá quase chegando A 600 mil inscritos Só falta tipo 100 mil Tá falta muito Mas se inscreve aí Pra ajudar o Lajota Mano Metade das pessoas que vê os vídeos Não são inscritos Então não seja a parte dessa metade Desce aí e se inscreve Beleza? Fechou? Fechou? Foi pra cá Vamos Putz pior que eu nem sei de onde Ver aquele trovão Mano Eu queria muito saber Pra eu ir atrás do mob Porque se a gente pegasse os itens dele Ia ser muito bom pra gente Bom Só por desencargo de consciência Eu vou dar uma olhada aqui Porque aqui sempre tem mob É mas não tá tendo trovão não Beleza Agora já fizemos tudo Que a gente tinha pra fazer E está na hora Da gente começar A fazer a nossa armadura Então vamos chamar Nosso auxiliar Samurai Ninja Bolinho Cachorro quente Luminosidade Apu Gente deu problema Não funcionou Não apareceu Apu gente Não funcionou Alô Você acaba me chamando Aonde velho Alô 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 Funcionou Funcionou Vocês viram E aí Como é que você está Meu querido Como você está Uh Massazinha Eu vou te dar um presente Também então Toma uma massa Pra você também Ah Obrigado Mano Eu estava precisando Cara É realmente Vai ter que comer Bastante Porque hoje Apu Vamos sofrer Não Não pode Esse dia chegou Ele já Não É hoje É hoje Que nós vamos Isso foi um tapa Não Foi minha espada Com um sharp 5 Que não dá dano Nas pessoas Véi Você tem que entender Mano Apu Eu sou Eu sou Sei lá J Não vou levar dano Você leva Entendeu a diferença De poder Você é fraco Te falta muito Mas é o seguinte Apu Hoje você vai ficar Um pouquinho mais forte Se você escrever Aí Ultimate Elite Você vai ver Que tem Aquela super barra De netherite Que usa Todas as barras Vamos fazer Quatro delas Para cada uma Para a gente sair Com essas armaduras Tunadas Hoje E daí Essa é a minha parte Do trato A sua parte É você usar Aquela sua torrezinha Lá E deixar a gente Encantadão Tunado Beleza Hum Interessante Mano Interessante Já estamos Chegando a um Lugar Aqui Só que o problema Eu acho que já deve ter visto Que todas as barras Do craft Da Ultimate Elite Gasta muita barra É A gente vai descolar Porém A primeira parte Que você tem que olhar É que usa Nether Star Então Quatro Mais quatro É oito Então a gente vai precisar De oito Withers Correto Correto A gente vai precisar De oito Withers Se a gente Não tivesse Nether Star Né meu amigo Né meu amigo Mas como a gente tem Basicamente Esses dois Packs De cabeça Eu não Eu parei Com isso Então Eles se tornam Lixo Vamos jogar No lixo Aqui Pronto Resolvido Então a primeira parte Para a nossa sorte A gente já tem Então foi poupada Não vamos ter que matar Winter Depois nós matamos Só para zoar Porque a gente mata rápido Você já parou Para pensar Que a Nether Star Ela é o grude Das barras Nossa Verdade É que ela Cheia de pontinha De gruda tudo Eu acho que a gente Pode começar Pela barra de ouro Mano Porque eu tenho Aqui um pack De ouro Mais umas pepitas E é o primeiro Passo Né mano Já é o primeiro Primeiro Ingot De todos Cara É verdade Então a gente Pegar aqui Vou pegar Aqui quatro Bloquinhos De nederita Vou desmanchar Eles E pronto Ah Peraí Deixa eu fazer Uma conta Aqui E ó Gente Se vocês Olharem Aqui Eu tenho Basicamente Quatro barrinhas Para cada slot E sobra quatro Então vai dar Para fazer armadura Completa Sem ter que minerar Isso é muito bom Né Cadê Menino Cadê Cadê O zor Cadê O zor Aqui ó Ah é que a Crepting table Não aparece Para você Né mano É Calma aí Eu vou dropar Para você Aí na frente Você pega Aí ó Para fazer As quatro Já lá Jota Então pega Quatro aqui E pronto As primeiras Quatro barras Já foram Essa foi fácil Porque hoje Eu e a Pú Estava trabalhando Com ouro Então já tinha Ele sobra Né Exatamente A próxima Que está dizendo Ali é É com Blaze Powder Por sorte Eu estava mexendo Com poções Então eu tenho Muita Blaze Powder Velho Pode Blaze Aqui ó Já para a gente Poder fazer as próximas 16 no chão Aí para tu Mano O bom é que Muitos dos itens A gente já tem Na realidade Eu acho que vai ser Mais fácil Do que você estava Imaginando A gente trabalha Bastante Então está indo De boa Mas vai chegar Uma parte Que vai ficar Difícil Por exemplo A próxima É de Cristal de Prismarino Esse Não tem Eu acho que essa Que pode deixar Por último Por último Beleza Então vamos Para a próxima A próxima É de Enderite Que usa Enderpearl Bom Eu gastei As minhas Mas tem um Spawner Aqui perto Quer buscar Vamos no Spawner Porque eu também Não tenho Enderpearl Já pega Uma para mim Beleza Tá bom Não sei se Está ali Hashtag Partiu Não vai ter Que nem fazer Olha o pardito Nem dá dano Não vai ter Tração Aqui O spawner Está aqui Brincadeira Nessa casa Aqui Aqui Nós desce Aqui Desce Eita Gente Digamos que o Delete Escondeu O spawner De Enderman Dele E agora Deu meio errado O meu plano Peraí Gerador Mano Eu tenho um ovo De Enderman Você quiser fazer Um spawner Dá para fazer Cara Pega esse ovo E vamos fazer Porque deu ruim Deixa eu pegar Um gerador Aqui Hashtag Deu ruim Hashtag Deu ruim Casa caiu Tá com o ovo Aí apô Tô com o ovo Na mão Tô com o spawner Só não Vamos montar aqui Porque eu acho Que não vale a pena Montar aqui Vamos lá Em Alexandria É mano Se não o Enderman Vai roubar bloco Aqui também Realmente Vai ser um probleminha Aqui ó O spawner Tá aqui Coloca o ovo Coloca o ovo Coloca Coloca Vamos só tirar Umas tochinhas Aqui para eles Nascer de boassa É apô Pelo jeito Esse spawner Ele tá fraco Eu vou pegar Uns upgrade Para ele Peraí Beleza Mano Vai lá Que já spawnou Primeiro aqui Opa Opa Dropou Já tô farmando Vai lá Boa A gente pegar aqui Pegar açúcar Relógio E agora a gente volta Para Alexandria E ó Agora o spawner Vai ficar tunadão Tá bom Tá com medo Tá com medo Tá com medo Aí agora Agora ficou bom Vem bicho Vem bichada Vem Pó vim Pó vim Eu tenho uma espada Mó boa Só que ela transforma Tudo que eu Que eu matar Em XP Caraca Dropei outro ovo De Enderman Boa Aí ó A farm se refez Mano Então olha só Já tô com as minhas Aqui vai Você tem alguma Aí já fechou Todas Cara Eu tô com cinco Tem que juntar Ainda um pouquinho Ah beleza Dropei o ovo Também Boa Garotinho Aí ó Tá bom Já tá bom Já ali Tá na mão Tá aí ó Beleza Vamos pra casa Que aqui é muito barulho Vamos embora Vamos embora Vamos embora Apo calma Que esse barulho Foi perto Calma Que foi Não Foi perto Foi perto Foi perto É importante Apo E se for um item raro Isso for um item mítico E se ninguém tivesse item Ah Onde está LG Eu tô atrás Do item Calma Eu nunca acho Mano Esses bichos Cara Eu já achei alguns Mano E quando eu achei É bom Putz Agora deu um trovão Trovão Nem saiu na tela Sabe Que eu acho Que deu um trovão Perto De onde o Bruninho Tá Só que o som Passou pra nós Também Pode ser né Mano Parece que o som É pra todo mundo Na real É isso que eu tava pensando Beleza Pega um Dois Três Quatro Baritas Passa Zender Perolitas Pra cá Um Dois Três Quatro E Aqui Foi Apo LG Me diz uma coisa Aqui só É Você não queimou As cabejo Eter Né Um pouco Sim Mas sobrou Um pouquinho Aqui Ah Beleza Que eu ia falar Olha o Crabt Na próxima Deixa eu ver É Ainda bem que eu não joguei fora Mas também Senão a gente dropava no spawner lá rapidas Então um Dois Três Quatro Você precisei também Eu preciso de quatro Manda Então pronto Mais quatro baritas Tá indo Tá indo Agora o Infanterite Eu acho que eu tenho coisa de phantom aqui Deixa eu ver Pega aí Eu acho que vou dar uma olhada na minha base Lá se eu tenho também Porque eu lembro de ter matado um pouco de phantom Então eu tenho seis membranas Cada barra a gente precisa de duas Então quatro mais quatro Oito Então pra mim falta duas A parte boa é que tá de noite né Mas eu dormi Então acho que não vai spawnar Então véi O problema é esse né A gente tem que achar um candango aí Que não dormiu faz tempo Um servidor Meu Deus do céu É no pior dos casos A gente pode festa pra depois E a gente só não vai dormindo daí É ó Eu tenho quatro mano Você falou que precisa de quantos pra fazer? Oito pra cada Oito pra cada Então eu preciso de mais quatro Então a pô Vamos ficar sem dormir E depois a gente faz esse Pode ser? Boa Vambora A próxima pô É a de pena né Nossa Essa dá trabalho Você tem tudo isso de pena? Não sei se tem ou não Mano, não dá trabalho Mas olha só Vem cá comigo Vem cá comigo Vem cá comigo Vem cá Eu tô dando uma olhada assim Ah Porque você sabe que eu sou um cara Que fiscaliza a galera do servidor, né Ah, ah E o senhor Tudo aqui Vale Tem um spawn egg de galinha, LG Eu não sei o que é mais preocupante Você ter olhado os itens que ele tem Ou você ter pensado nesse furto Oh, oh, oh Ladrão Ladrão Pega ladrão Não, é um empréstimo, entendeu Eu vou devolver, mano Eu devolvo até em dobro, inclusive Vem cá, vem cá comigo Tô sabendo Tô sabendo Eu tenho uma farm aqui, mano Que é de mobs pacíficos, ó Vou botar o pauzinho da galinha lá dentro Vou ligar E vambora, mano Farma as penas aí, LG Então é isso Bora pegar mais pena, hein A parte boa que vai dar uns franguinho também, né Então, lembra que a gente tem que devolver O spawn egg do delete, mano Eita, vai ter que dropar, né É, vai ter que dropar, mano Tá, apurado Cada um de nós vai precisar de meio pack de pena Então, tá, pô Taca fogo na espada aí E vamos Sua espada taca fogo também, por falar nisso Taca não, velho Taca não, tá fraca Quando eu passava fome no servidor Minha espada não tacava fogo, né Você vê, né Como as coisas é Consegui o ovo Boa, GG, mano Pena eu já tenho, LG Eu também já tenho, apur Tá aqui, então Um, dois, três, quatro E pronto Tá aqui mais quatro barrinhas Manapu A próxima barrinha é a de Spider E ela precisa de nove olhos de aranha Eita, essa aqui vai ser chata Eu também tenho ovo de aranha LG Mas essa daí Eu não tenho spawner não, velho Precisa de um spawner É, aí tem um problema Digamos que o estoque de spawner acabou, apoi E agora? E agora? E agora? Pode ir atrás de um, né, mano Sempre tem essa possibilidade Beleza Você tem algum Algum waypoint perto de uma extreme rios? Cara, eu tenho um e-point É, na mina abandonada, LG, lá A gente pode tentar encontrar um spawner de aranha de caverna na mesa, velho Cara, lembra aquela primeira mina abandonada que a gente morreu? Não Aquela que spawnou o primeiro bó junto com o Vida lá no começo da série? Eu tenho um e-point lá Tem um e-point lá? Então bora lá, velho Deixa eu ver aqui se eu ainda tenho, né Spawner aranha da caverna Vamos lá, me segue Vambora A parte boa é que agora a gente é forte, né Igual antes, né Opa, o primeiro olho de aranha aqui, ó Uhul, dropou mesmo Manapu Estamos chegando Falta só 50 blocos Escala a parede aqui Que vai ajudar muito, tá bom? Ai, meu Deus do céu, velho Eu fico desequipando o colar, ele já é chato Por que? Ele é tão bom Por que eu não consigo passar pela porta com esse colar, velho Apo, não sabe se movimentar, gente A porta tá aqui, ó Fica assim, ó Tá bom Quando você agarrar na perna Quando você agarrar na porta, eu vou dar risada Apo, seguinte, você tem uma pá? Não, né Não Tá de bom, então Bora acabar pra baixo Não lembra se ela aqui é mais pra baixo Vamos ver Usou o V-miner na pedra aqui Ué, tu vem, Miner? Tem só isso? Tá cansado, né, filho? Eu tô caminhando aqui tem mó tempão Não, eu vou descer mais, eu sou louco Apo, pode descer mais, pode descer mais, cola aí Posso? Chegamos, chegamos Alô, alô, cadê você? Aqui, ó Meu nome Onde vem? Fica parado Você tá se distanciando Olha no mapinha, olha no mapinha Opa, já veio a primeira aranha aqui Dropou in Não dropou ali O problema é que tá cheio de lenteia aqui atrapalhando Aí, tirei algumas Tirar essas tochas aqui também Cadê aranha? Cadê? Cadê? Tá aqui, ó Mas já é spawner de aranha, tá ligado? Não, eu vou transformar no spawner de aranha normal, velho Porque aranha de caverna é chata Apo é fraca, gente, tô falando Será que eu acho diamante aqui? Cara, a gente é muito forte pra minerar agora, né? Então, é aquela bela história, né, LG? A força do ser humano é medida pela força da sua força, entendeu? É sobre isso, Apu? É sobre isso Tá fazendo faculdade? É sobre isso Eu tô com uma dúvida aqui, mano Eu tô com visão noturna 100% do meu ser vivo O ser vivendo, entendeu? Eu não sei, isso era normal? Era pra ser assim mesmo? Eu tô o tempo todo Vê se tem algum item que você pegou Algum artefato, alguma espalha que tá na mão Algum capacete Então, ó Eu não sei, velho Deixa eu tirar meu peitoral e meu capacete Vê se é Ó, ainda tô Vê se você não pegou o artefato de visão noturna E nem se tocou? Mano, o único artefato que eu tô usando É a bota que corre na lava E o colar que agarra nas coisas, velho Tira a espada da mão pra ver se vai continuar Vai É como se eu já tivesse visão noturna pra sempre, entendeu? Eu acho que você deu upgrade em alguma habilidade, tá ligado? Vê se conseguiu isso Cara, que bizarro, mano É muito louco, velho Porque eu tenho 100% de visão noturna Então, tipo, aqui eu tô com visão noturna o tempo todo também Só que eu tenho um artefatinho que dá isso Muito louco, doido Muito louco, muito louco Ele tem que catar meio pack de olho de aranha Você tem quantos aí? Eu Eu tenho 30 menos 27 Mais 2 menos 2 3 Você não quer ir pra casa pegar uns upgrade pra botar nesse spawner, não? Tem que botar a stone aqui, então Não, vamos catar o spawner, doido Vamos embora Tá bom, vai Vamos pra Alexandria, então, vai Bora Tudo é Alexandria nesse mundo, né? Beleza, mano Peguei aqui os upgrades Deixa eu colocar eles aqui, ó Foi esse aqui E foi esse daqui Agora é só nascer os bichando Nasce, nasce, bichada Vai, 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 vai Uh, 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 uh Ó, apu, sabe o que eu acho? Que o spawner não vai spawnar muito nesse canto Porque tá muito perto desses spawner aqui, ó Hum, não, boa ideia Vamos pra casa, então Acho que é melhor, LG Vamos Beleza, apuzitos Opa, agora sim Agora sim, apu Agora vai dar bom Agora vai dar bom Já dropei vários aqui Já dropei nenhum até agora Já dropei incríveis zeros Cara, novo recorde Então, agora, apu Vamos farmar E vamos evoluindo, vai Bora Time lapse Ai, ai, fico no Whatsapp Enquanto eu pulo farmar pra mim Tem mundo melhor que esse? Sabe que tudo que vai volta, né, meu filho? Farma, pô, farma Fala menos, farma mais Não, não, sai Eu tô mexendo na câmera Dá pra você farmar mais perto da câmera? Acho que eu vou precisar de ajuda Dá pra você farmar mais perto da câmera, pô? Você para, velho Matar as areia, tá me dando uma costa aqui Isso aí, bate na câmera Bate na câmera Não LG, tá bom já, mano Já catei aqui, meio pack Um pack Deu, AG Continua Trabalha Vai, deu um pack, mano GG, fecha todas Ah, beleza Gente, o apoio é sanguinário Já acabou de matar as areia Ele continua matando ali Moleque louco, mano E tolado Ai, cara, velho Ih, meu, orp só Ele não carregou ainda Ah, carregou Ó, mano, pô Agora, então A gente vai pegar aqui Os olhinhos de aranha bonitinho Fazer mais quatro barras Coloca elas aqui E agora, basicamente, mano, pô Só falta duas barras pra nós Ó, a mais trabalhosa É a de Prismarine Na minha opinião, velho Cara, eu acho que é de Phantom É, porque, tipo A gente não passou muitas noites ainda Então a gente, tipo Não tem como conseguir Eu acho que é esquema A gente sair atrás De um monumento do oceano Daí, nesse tempo Vai passando as noites Com isso, a gente consegue os phantoms Então, você não deixou Terminando de falar, né? Mano, eu ia falar aqui A mais trabalhosa Pra mim É a de Prismarine Porém A de Phantom Precisa De Uma determinada ocasião, velho Que no caso é É o quê? Ficar sem dormir É, ficar sem dormir Exatamente Mano, lá no spawn Tem um oceano, LG O que tu acha De ir pra lá Ver se tem um tempo Basicamente Eu posso aqui Repetir tudo Que eu falei Por cima Vamos pro spawn Vamos pro spawn Bem-vindo ao Universal Cara, tu já fez Se tem alguma missão Aqui do jogo Eu nunca fiz Lajota, faz um barco pra nós Ô, LG Fica atento, mano Porque pode ser Que a gente seja atacado Pelo Kraken Ô, ia ser legal Não ia ser legal O bicho é muito forte, mano Você lembra do Crawler? O pet do Vinicius XIV? É naquele nível? É mais forte Sem Kraken, galera Sem Kraken Ó, ali tem o Leviathan Ó, ele vai dar um... Ô, ô, ô Caraca Exibicionismo Eu gostei Eu gostei Meu Deus Ai, que bicho louco Olha como é das lua Ô, tá machigando as coitadas Sabia que eu passei por um tempo Só que eu não lembro aonde Eu também passei, velho Mas também não lembro aonde Eu nunca imaginei o que ia precisar Nossa, pô Ó, eu, você Andando num barquinho aqui No pôr do sol Outro Leviathan Meu Deus É uma farm de Leviathan Dois É uma farm de Leviathan, cara Três, mano Três Três É isso Então, você pode dar uma mergulhada rapidona Vai lá, vai lá Eu não posso que eu leve o dono no fogo Na água, quer dizer Uh, pô Tá no alto, LG Uh Eita, preola Falou um boss Não, é Leviathan Ele, ele, ele Ele, ele Ele, ele Ele tocou o bagulho pra você poder domar ele Eu não quero domar o Leviathan não, LG Pega o item logo, então Pega o item logo Que você quer pra sair daí Não tem item Já exploraram Vamos embora, pô Vamos embora Cadê o barco, LG? Aqui, vai, pega logo Em cima Não tem Ele já morreu pro Leviathan A pôr aqui, o barco Uh, LG Vai, vambora Vai, vai Meu Deus Pra casa pro Leviathan Em pleno 2020 Meu Deus Meu Deus Vai, vai Ele se destreiu Corre Corre Uh Não, 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 não Gente, achamos um bagulho meio estranho aqui Pra ser sincero Nem sei o que que é isso Tu tem noção, ó Cara, nunca vi O negócio é feito com vidro e madeira do Nether Isso que deixa ele mais estranho ainda Eu vou catar esse spawner aqui de afogado Spawner do que? O balu tá vazio, pô Afogado Afogado Olha aquele bicho Machado, LG Ó, pô Se tem um spawner de afogado Dá pra gente fazer tridente Dá pra fazer um tridente roubado Ah, interessante, mano Mas será que tem como Dropar Spawnar com tridente? É chance, né? A gente pode testar na real, né, mano? É No pior dos casos, no spawner No melhor dos casos, spawner Ó, tipo, eu já tô com três spawner aqui Vambora, LG Vambora Não tem nada, mano Já exploraram Vamos, vamos E o pior é que a gente nada mó devagar aqui Porque a gente não tem nível, né? Então Eu tenho nível Meu Deus Ah, eu não Ali, Apu Aonde, velho? A sua esquerda, Fih Ali, ó Gente, chegamos no templo Apu não tá vendo Apu é míope Ah, pô Eu não tenho visão noturna, velho Ué, por que eu não tenho visão noturna agora? Agora uma pergunta Será que era um buff da caverna? Eu não sei, pode ser, LG Mas enfim, vambora Vamos tentar ser rápido Pra não pegar a graça do maluco lá, velho É, a Dolphin Grace, né? Esse é ruim mesmo Ah, não, peraí, mas Meu Deus A gente tem que matar a Guardian Pra dropar o Feliz Marino, não é não? É Ou é o das lanternas? Não, não, não Mata o bichinho normal Não, é da lanterna, LG O que você tá falando? É da lanterna que dropa o que a gente quer? Eu acho que é, não é não? Sei lá Meu Deus, eu achei esponja, LG Eu também Ah, pô Eu peguei o cansaço Ah, velho O bichão tá aqui, LG Será que eu consigo matar ele? Talvez Eu vou matar ele com cansaço? Bom, eu tô vendo um bichão aqui Vou matar ele, também aí Nossa, a gente matou ele um hit É sobre isso, bichão Agora a gente tem que esperar 4 minutos, LG Tem mais um bichão, pô Calma aí, eu tenho Eu já tenho o suficiente pra fazer o meu, velho Eu não tenho pro meu Então, pô, tá vendo aqui, ó Tenho mais um bichão aqui por baixo O problema é conseguir chegar nele A Guardian não dropa? Nossa, o Imani tá upando o combate Ele quer me matar Puts, não dropa Vou matar mais um parante Vai esperando aí Vai caçar no outro aí Que eu vou explorar essa dungeon do Nether Aqui, ver se tem alguma coisa boa Beleza Essa risada aí, ô Marujo Achei minha lovinha, LG Achei uma espada com captura em 2, tá afim? Ah, pega, é bom Ó, pô O boss tá falando que tá ali na mesma altura que eu Só que é 20 blocos de mim Eu vou dar umas voltas aqui e ver se eu acho Porque senão não adianta nada A gente remover o efeito E já tem o boss de novo pra atacar em nós Verdade, mano Você tem um bom ponto, LG Você é inteligente, né, cara? Às vezes Bom, de acordo com o jogo O boss ia estar aqui Opa, olá, boss, tudo bom? LG, eu achei um bom Mano, caraca, véi Nossa, esse boss é muito fraco Matei, matei, apô Matou? O que que tem nesse bão aí? O que você achou? Mano, ó, eu achei um barco nafragado Caralho, tô 41 de natação, mano Eu sou um bom Meu Deus, é o golfinho Enfim, eu achei aqui, ó, mano Um cinto Que faz com que eu tenha Uma respiração aquática Aumentada E aumenta o meu dano Boa, boa E eu achei umas nadadeiras, mano Melhor agilidade na água A nadadeira é boa LG Oi Eu tenho respiração infinita Eu sou o Aquaman Opa, pior que Se eu soubesse Eu tinha te dado Tem uns três desse item, cara Mas ele tem vínculo com alma Não dá Eu sei bugar isso É só você me matar com esse item Na minha mão Daí o item vai ficar sem dono Daí você pega do meu corpo lá Ou você é um cheaterzinho É isso Não, eu sou inteligente Não desbrava Eita, achei mais um boss, Apu Nice, mata ele, então Pera, tô sem vida Eu sou o Aquaman Aí, Apu Ó, eu tenho mais um minuto e meio de cansaço É só matar o bichão Antes desse tempo, né Que vai dar tudo certo daí Fala aí, bichão Um Dois E Colo aí Três Matei Boa Agora é só esperar o cansaço Mais um minutinho aqui Tá todo pampa, Lajota Tá pampa, tá pampa Aí, Apu Falta cinco segundos, Apu Três Dois Um Aí, foi Bora quebrar as igrejas sozinho Que é uma notícia triste Eu já tô com dezesseis Do bagulho que precisa pra você aqui, véi Vem pra cá Sério? Sério Bom, tudo bem Porque eu tô quebrando os blocos e não vai, Apu Ô, vamos voltar pra casa, então? Vamos Bora Bora No final eu também conseguia, Apu Então, bom Essas nadadeiras tá feia, Apu Não vou mentir, não Feia, mano Pô, eu queria te mostrar o meu novo item Que eu encontrei aqui, né LG, LG, LG Ah, ah, o quê? Vamos fazer um mob founder dele depois Só pelo meme E colocar bem no meio da vila? Cozinha demais Vamos colocar no meio da vila depois Então, Apu Vamos craftar aqui Nossas penúltimas nadiritas Fazer rapidão agora Palhaça aqui, ó Boa Ah, o que foi? Ah, mas eu não tenho maturidade Para os meus pés de pato Ah, meu Deus, Apu Ah, é muito bom Ó, com isso Só falta a última, né Que é de membrana de Phantom Agora, essa a gente tem que esperar mesmo, né Aperte um pouquinho de uns spawner de afogados A gente pode ver alguma utilidade Para eles no futuro também Ô, LG, eu consegui isso aqui, ó, mano O que é que você acha que a gente tenta dar uma explorada? Uh, é uma penha do tesouro? É, uma penha do tesouro, velho Tá meio longe, mas eu acho que a gente Pô, a gente não tem muito o que fazer, velho Tem que esperar o Phantom Ah, já que tem que passar o tempo, né Tá, deixa eu ver para onde que esse mapa é Ó, Apu Olhando aqui pela direção do mapa É pra lá Então, vamos Pra lá Vambora, então? Então, bora Aqui, ó Frum Não, calma aí Eu não tenho isso aí, não Não, cadê as nadadeiras de pato aí? Vamos pela água, então Vamos pela água Olha o Apu Frum O Apu está ficando para trás Faz um barquinho, pô Faz um barquinho, pô Vai precisar de barquinho Vai precisar de barquinho? Então, vamos preparar aqui, ó Apu, tem um barquinho aqui, largado Tem um barco abandonado? Tem um barco abandonado aqui Opa, então é esse aí mesmo que a gente vai usar, velho Cola aí, cola aí, cola aí Mano, o Apu Com a nadadeira no barco Apertei F5 Me deixa, mano Eu tô sentado, pô Caraca, pô É muito feio, pô É muito feio Ah, mano Me deixa Isso é bullying, velho Meu Deus Galera Eu e o Mano Apochamos mais um desses trecos aqui E o mapa finalmente está renderizando Nós fui lá de casa até aqui Andamos um montão Apo, tamo perto, pô Tamo perto, mano Olha aqui GG Tem um baúzinho top aqui, mano Olha isso Uh GG, eu achei uma caminhota, velho Sério? Aham Pega Mano, peguei, velho Vou pegar esse spawn aqui também Eu vou olhar o baú daqui Porque ainda não olhei nem o baú daqui Eu quero ver Boa, boa, boa Ó, mano O único item bom desse daqui É que ele tem três escamas de tartaruga E com ela dá pra fazer capiroto também Boa, velho Já pega, mano Bom, vou dar uma explorada nesse outro aqui também Ih, esse daqui veio falha, pô Veio faltando água Uh, mas tem um baúzinho escondido Eu não sei Olha, você já assistiu procurando Nemo? Já, já Pode ser que essa estrutura não lembra Aquela bola que explode Verdade, né? Ainda bem que não explode Então, verdade Ah, lembra, o programa Nemo é muito bom, cara É muito bom É, apô Eu explorei todas que eu vi aqui, mano Ainda que eu não explorei Foi a que você pegou a Jalsita Então, acho que deu bom Boa Gente, tá vambora, mano Ó, apô Atenção Estamos a menos de 100 blocos da área Então, basicamente Você tem que andar retinho aqui E vai ser de boa Apô, eu vou te ensinar uma tática Que eu acho que talvez você não conheça do Minecraft Que tu vai amar Meu Deus Meu Deus Medo Medo Você já reparou que a gente já tá um tempão acordado E ainda não tá vindo phantom, velho É três noites, na real Essa é a terceira Então, a partir da próxima Eu acho que já vai nascer Ó, pô Estamos chegando E agora Eu não sei se você sabe dessa tática Mas se você já souber Vamos passar pro público Vamos lá Aperta F3 mais G Pra mostrar os chunks Agora vai naquela pontinha ali do chunk E eu vou nessa pontinha aqui E vamos se encontrar bem no meio Tipo, vai ali E eu vou pra cá A gente encontra bem no meio do chunk Calma aí, calma aí A ponta do chunk é aqui, olha É, isso Fica nesse bloco Agora vem andando na diagonal certinha Até a gente se encontrar E agora, pô Aqui é o meio Então, ó Mas vem E cava bem aqui, ó E na teoria O baú vai estar bem aqui Então, pô Signo a lógica Tá errada Ele fica no meio Signo a lógica Mas não tá Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Falei Conseguimos uma concha de náutilos Mais cristalzinho E nem ferrando, apô Tem mais fada de ferro É nada Só tem porcaria Só tem porcaria O melhor que tem É o coração do mar Tem alguma utilidade pra gente? Ó, apô Com o coração do mar Dá pra fazer uma bancada Daquela azul lá É bem inútil Vamos pra casa Vamos ver se tá expandando Phantom logo lá Vambora Apô Phantom 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 Out, out, out Out, out Em todo lugar Boa, consegui uma Ó, tem um outro ali voando Pegando fogo Pegando fogo Bicho Pegando fogo Fé mal Foi mal Foi mal Foi mal Fiquei fogo Calma aí Deixa ele descer Queimou Ó, tem outra aqui Tem outra aqui, pô Vai, vai lá Vai, pô Pô, pô Pô, pô Pô Boa Droppou Quantos que você tem? Mas quantos que você tem em total? Eu tenho cinco Putz, eu tenho sete Faltar uma pra mim E três pra você É, vou ter que esperar a próxima noite Aí, gente Tá de noite Finalmente, né, pô Finalmente Tá de noite Finalmente, mano Agora, só esperar nascer os phantom Quantos que você precisa mesmo? Ó, pra poder craftar lá A gente precisa de dois pra cada Ingot Eu tenho cinco, mano Então eu preciso de três E eu preciso de uma Mano, na teoria Se a gente conseguir matar um com a sua espada Dá pra conseguir um só É, então Vai de sorte, né, mano Opa Tá vindo Tá vindo dois, vai Vem embora Meu Deus Eu caí na água Eu mato Dropei Droppou uma? Você pegou, acho Mas droppou uma Ui, você tô com onze, LG Onze? Deu certo, então Me dá uma aí Fechou todas, mano Aqui, ó Fechou todas, mano Tá aí, tá na mão Eita, peguei Eu joguei as onze Meu Deus Eu peguei as onze De volta Aí, agora Só graças Barrinha Por finalmente Finalmente, mano Todas as barras De netherite Tá lá, Jota Ó, ó, ó E agora Só jogá-las ali Na crafting table De boassa Com as nether stars E Pum Quatro Ultimate Elite É, por Meu Deus Meu Deus Uhul Mano, na teoria Essa é a melhor Armadura do modpack Né, LG Ela é a boa Ó, ó O seguinte Eu não vou fazer Todas as minhas peças De ultimate elite ainda Pelo simples motivo De que Bom, você tá ligado Que eu tenho um peitoral mítico, né E se eu conseguir outro? Então eu vou deixar ele pra daqui a pouquinho Eu vou dar uma explorada Ver se eu mato uns boss pelo mapa Porém, eu já tenho um peitoral Que ele não estraga nunca Então eu vou dar upgrade nele agora Uh, uh, uh Continua mítico Continua mítico Ultimate Elite nele Vai continuar mítico Continua mítico Então agora Apu Apu Eu tenho um peitoral de ultimate elite indestrutível Porém eu não tenho Eu não tenho Para, eu tô levando dano Eu não tenho nível Eu não consigo zéle Gente, pra usar o peitoral de ultimate elite Eu preciso de resistência 50 Nesse momento Eu tenho 43 Então Apu Eu vou upar muito Eu vou ficar forte Você já consegue usar? Eu consigo Deixa eu ver Deixa eu tentar Deixa eu tentar O aprendiz superou o sensei nessa parte Vamos ver Vamos ver Medalha, medalha, medalha Medalha Mano, que da hora, velho Olha isso Caraca Mano Bota ele aí, bota ele aí Vamos ver Não, calma aí Eu vou tirar toda a armadura Vou ficar só com ele, LG Vamos ver, vamos ver Mano, cinco de armadura Só o espeitoral Bate Sério? Vai Não gastou, LG É Então funcionou Calma aí, calma aí Deixa eu recuperar a minha vida Aqui, velho Ele aumentou a minha vida, LG Ele te dá mais 7.18 de vida É por isso que eu queria tanto Que fosse ele Mano, você é louco, velho Dá pra ficar com uma vida Gigantesca utilizando esse item, sem falar que eu também tenho uma botinha que também da vida extra, porém ela não ela não tem destrutiva, por isso que eu quero explorar um pouco mais o mapa. Vai lá, bate aí, vamos ver quanto de dano ela dá, um e meio, um e meio, mano, peitoral, só o peitoral, e não tá encantado, ele não tá encantado, exatamente não, caraca, você é muito roubado, velho, ai, ai, gente, só posso dizer uma coisa, estou feliz e estamos tunados, agora é só eu pegar o resto de armadura boa, juntar o time Eterites, nem faço esse vídeo, eu só pego essa armadura e mostro pra vocês, porém tem um outro processo que é muito importante, que é deixar essas armaduras ultra potentes através de encantamentos, mas isso vai ficar pro vídeo do Manapu, então passa no canal dele, se inscrevam lá, se inscreve aqui também, se você gostou do vídeo, vídeo com o Manapu, deixa o gostei, vejo vocês no próximo vídeo, é nóis, falou e...